Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do Little Duru Boa noite Chicão, meu caro, acompanho seus vídeos e acho bastante interessante suas opiniões Nesse tocante gostaria de uma ajuda sua Gostaria de comprar uma moto trail que me leve a qualquer tipo de terreno Sirva para o dia a dia, para fazer viagens com garupa E que de certa forma seja econômica e com manutenção e peças acessíveis Estive olhando algumas opções e listei algumas ressalvas Honda XRE 300, não confio na questão do cabeçote Tanque de combustível pequeno e visada para roubo Yamaha Nova Lander 250, tanque de combustível pequeno, ABS somente na roda dianteira, motor um pouco fraco e vibrador Yamaha Tenere 250, saiu de linha, freio borrachudo e motor um pouco fraco e vibrador Kawasaki versus X300, consumo alto de combustível e manutenção salgada Royal Enfield Himalayan Tem apresentado conforme relato de proprietários, trinca de cabeçote, quebra do suporte do farol e infiltramento de água no painel Tampa que protege a bateria, não encaixa direito, entre outros problemas De todas as demais motos, estava muito interessado na Himalayan Himabomba, Bomba Lion Mas isso não é que ele está falando não, gente, isso é o que eu estou falando, tá? Ele botou Himalayan bonitinho Mas depois que começaram a aparecer relatos desfavoráveis, já não tenho tanta certeza na compra dessa moto Tem uma Yamaha MT-03 2016-2017 Você é guerreiro, cara, dono de posto de combustível, hein? Ele tem uma 16-17, MT-03 Mas quero trocar de moto, claro, né? Óbvio, você não é dono de posto de combustível, eu acho Cara, desculpa, porque eu não resisto Quando alguém fala que é dono de MT-03, eu não resisto, não, desculpa Desculpa aí, Little Durum Minha moto é muito boa Porém, sabia Tá aqui, ó, juro que eu não tinha lido Porém, bebe mais do que eu bebi durante toda a vida Além disso, não consigo ir em todo o terreno com ela Além de que a patroa sofre muito na garupa Cara, demais, adorei Pois é, meu amigo, queria que me ajudasse nessa minha decisão Se quiser fazer um vídeo como resposta, fique à vontade Creio que a minha indecisão pode ser a indecisão de outros Abraço, Little Durum Cara, primeiro de tudo, cara, esse teu nick aí é meio estranho, mas vamos nessa Cara, você fez aqui um belo resumo aqui do que você tá buscando E é isso aí, velho Tudo aqui que você disse é verdade, é fato E não tem almoço grátis, cara Você sempre vai perder em alguma coisa Você ganha em alguma coisa e perde em outra Não tem moto perfeita Não tem como Mas vamos aqui por partes, como diria o nosso querido amigo Jack Honda XRE300 Não trinca mais, ok? Desde, de acordo com o China, que fez aqui a live Vou até botar a live aqui, tá aqui, ó Ele falou que realmente não trinca desde 2016 Eu falava que eu, eu, na realidade eu recomendo até a partir de 2018 Mas o China bateu o pé firme dizendo que em 2016 eu confio no China Não trinca mais, cara Não trinca, de fato a XRE não trinca mais Eu já tinha feito também um vídeo falando que não trinca É, e o meu único ponto, cara Que eu não gosto do motor Continuo não gostando desse motor 300 Mesmo ele sendo um motor bom, econômico Com torque e cavalaria adequados pra categoria Mas ele é um motor que requer pastilhamento, cara A cada 20 mil Fica loucura, cara Pira aí, a cada 20 mil quilômetros Você tem que fazer o pastilhamento do motor Das válvulas Pelo amor de Deus, cara Então assim, é um motor que requer muita manutenção E é um motor para pessoas delicadas Tem que ser muito delicadinho Tem que ficar trocando óleo a cada milzinho Não pode forçar muito Não pode fazer... Então, cara, não é uma moto pra você rodar mesmo sem medo É uma moto que você sabe que vai dar B.O. lá na frente Principalmente por essa questão aí de pastilhamento Tem que ficar atento Então, eu gosto do conjunto da XRE É muito confortável A moto é muito legal É cara É perigosa porque ela é muito visada Seguro alto Então é uma moto que acaba não tendo custo-benefício interessante Então... E a Marra Nova Landa Essa sim, eu acho interessante Tá? De todas aqui que você falou Vai ficar essa em uma outra Que eu vou indicar também E aí, como você disse O tanque é pequeno Principalmente em comparação à Teneré Diminuir o tanque O ABS somente na roda dianteira Isso é um... Pisado Pisado na bola da Yamaha Que poderia ter colocado nos dois canais Mas não o fez E... Mas mesmo assim, cara O que freia a moto é a roda dianteira Né? O freio traseiro é complemento do freio dianteiro Então assim, mesmo assim Ainda vale a pena Porque é uma moto com freio ABS É o que eu digo pra muitos de vocês Que falam Pô, mas é freio ABS só no canal dianteiro Não importa É um freio ABS Ponto final ABS salva vidas, galera ABS faz a diferença E o freio dianteiro é que freia a moto E o freio dianteiro é que freia a moto Então eu... Sim, eu coloco... Aí você coloca aqui que o motor é fraco E vibra A questão de vibrar é relativa Tem gente que é mais sensível pra vibrações E tem gente que não É o mesmo cara Eu não tenho sensibilidade nenhuma pra vibração Pra mim tá de boa Eu já tive DR800, cara Você sabe o que é uma lata de leite ninho? É o pistão de uma DR800, cara Lata de leite ninho, cara Então assim Quem já teve DR800 Não reclama nunca de vibração Eu tenho uma Sportster 1200 Que também vibra pra caramba Já tive o motor Twin Can 96 da Harley Vibra pra caramba Pra mim, cara Vibrar é... É bobagem Mas eu entendo que tem gente que se incomoda O motor é fraco mesmo 21 cavalos é fraco Mas é uma moto muito boa pra uso urbano, tá? E pra fazer viagens longas Cara, você vai fazer aquela viagem Devagar e sempre, tá? Dá pra ir com garupa? Dá Devagar e sempre E muito cuidado nas ultrapassagens Porque é uma moto que realmente Ela não tem tanta força assim Teneré 250 E aí realmente assim Gosto da moto Gosto Mas assim Já deu Eu prefiro indicar hoje Uma Lander 250 ABS Por quê? Porque tem ABS Ah, tio Chico Você não gosta mais da Teneré? Gosto Mas quem vai comprar Quem tem condição de comprar uma moto zero com ABS? Comprar a Lander, cara Você vai ter mais segurança E a Teneré Ela tem as mesmas características da Lander Com exceção da carenagem Que é legal O tanque que é maior Autonomia maior É uma moto excelente, tá? Mas eu só recomendo a Teneré Pra quem não tem grana pra comprar uma zero Mas entre uma moto com ABS Mais segura E uma moto sem ABS Cara, vai de Lander ABS, tá? Então Teneré pra mim também Fora de cogitação Kawasaki Versys X300 Outra moto que eu tô recomendando Muito aqui no canal Ela não é uma trail puro sangue Ela é uma crossover Né? De todas essas aqui Ela é uma crossover E que ela é um misto aí De moto street Moto esportiva Moto trail Então ela não tem uma característica de moto trail Mas é uma moto excelente, cara Pra longas viagens Pra viagem Pra viagem com garupa Pra rodovia Ela tem torque bom 39 cavalos Ela tem Um conforto pro garupa Tem um acabamento excelente E aí o problema Bebe pra caramba Bebe muito, tá? Ela tem É um motor girador Na cidade você vai cambiar mais Mas Isso não é um problema Sinceramente Vários proprietários já relataram Que conseguem trabalhar tranquilamente Na cidade O motor esquenta um pouco Mas também isso não é um problema Até porque eu não recomendo Que ninguém rode de moto sem calça Tá? Tem muita gente que fica reclamando Ah, porque esquenta as pernas Bicho, bota uma calça jeans, cara Não se anda de moto Nem de bermuda Tá? É Mas recomendo sim Junto com a Lander 250 ABS Eu recomendo Veementemente Essas duas E assim A VSX300 Que é uma moto Que eu tenho recomendado bastante Principalmente pra quem quer Fazer viagens curtas Longas com garupa Né? E uso na cidade O apêndice Realmente é o consumo 22, 23 km por litro Absurdo Mas a gente tá falando De uma moto de 39 cavalos E uma Lander de 21 cavalos Então Eu Das duas Qual que eu iria? Versus X300 Entre Lander ABS e Versus X300 Eu particularmente Eu pagaria um pouco mais Aí gastaria um pouquinho mais de combustível Mas teria mais conforto em viagem Pro garupa também Eu teria mais segurança em viagem Pra poder fazer as ultrapassagens Agora Se eu fosse só usar no meio urbano Só uso urbano Só na cidade Lander 250 ABS Por último Não preciso nem falar Você acha que eu preciso falar Dessa última aqui? Bomba Lion E Marea Não recomendo Até o momento A Royal Inf Não disse Por que as coisas estão acontecendo Se houve resolução Em todos os problemas Que você citou Principalmente da questão Da descompressão Ou trinca de cabeçote A gente não sabe Qual o motivo Não sabemos Se essa versão agora 2020, 2021 Já tem a modificação Já vai parar Vai parar de trincar Vai parar de quebrar O bloco óptico Vai parar de ter um monte de BO Não sabemos E quem compra Um Himalayan hoje Tá numa roleta russa Porque não sabe Que quando terminar a garantia O que passa O que vai acontecer O que vai acontecer Vai, passou Acabou a garantia E aí Trinca o cabeçote Você rodou um pouquinho Com a tua moto Você amansou demais Ficou alisando demais A tua moto Tem uns caras Que ficam alisando Como diz meu querido amigo Bruno Mancusi Parece que a Imaré Esses caras Os fanboys de Imaré São caras bons Pra tirar foto A moto é boa Pra tirar foto Os caras gostam de tirar foto Do lado da moto E tira foto Do lado da moto Mas não E alisa demais a moto E aí Quando o cara roda E bate aí Sei lá 10, 20 mil quilômetros Às vezes até antes A moto da BO E aí ele demora 3 anos Pra chegar Até essa quilometragem Quando acaba a garantia Ó Lascou-se Lascou-se Vai ter que gastar Uma pá de dinheiro Pra consertar Cabeçote Então cara Até o momento Eu não recomendo A Himalayan É boa É Gosto Gosto Ela é Muito completa É Ela tem ABS Nos dois canais Freio Equipe Confortável pra caramba A moto muito boa Não é visada a roubo Seguro mais barato De todas essas citadas Tem bom torque Tá Torque É uma moto de torque Não é uma moto de cavalaria Ela tem a mesma cavalaria De Hollander Mas ela Mas ela tem um torque Muito superior Muito mais favorável Pra você que quer rodar na cidade Por que que eu não recomendo? Porque ela não é confiável Gostaria muito de recomendar É isso Então Little Doodle Esse nick aí Little Doodle Não recomendo A Himalayan Uma bomba Cara Se livra logo Dessa MT-03 Essa moto É uma bomba Não é bomba de ruim Não Mas é Bebe mais do que o tio Da birosca da esquina E você diz que ela bebe Mais do que você Na vida inteira Cara Se livra logo Dessa moto O mais engraçado Pra galera Que toma raiva De mim Pessoal da R3 Da MT-03 Fica com raivinha Chorando nos comentários É que eles Daqui a um ano Dois Eles estão vendendo a moto Porque não vão aguentar Pagar a gasolina Eu morro de rir Vocês vão Vão no LX No moto.com.br No Webmotors E bota assim MT-03 R3 Vocês vão ver Um monte lá vendendo Porque O cara não aguenta Cara É muito ruim Esse motor É ó Bebe mais do que o tio Da birosca da esquina Tá bom Então essas duas Lander ABS Verso X300 Que eu recomendo pra você Little Doodle E Um beijo pra vocês Deixa aqui o comentário O que vocês acham aí Moto Trail Tem uma outra aí Que vocês recomendam E aí Eu sei que muitos de vocês Não falam NH-190 XR-190 Galera Ele não tá querendo moto Nessa cilindrada Tá Cross-150 Ele não tá falando de moto Nessa cilindrada Ele tá falando de moto De 250 pra cima Tá Então não adianta Vocês falarem NH-190 Não é o que ele quer Não é o que ele precisa Então a gente tá falando Dessa categoria 250 pra cima Tá Até Aí muitos vão falar CB500X Mas eu acho que foge um pouco Do orçamento dele Deixa aí o comentário de vocês Tá bom Me sigam lá no Instagram Promoções dos meus patrocinadores Todos os dias Descontos de até 20% Vai lá cara Vai lá Que vocês vão ver Alguma coisa que vocês vão precisar Pra você Motor ciclista Ou pra sua moto Tá bom Um beijo E até amanhã Valeu Então Tchau 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 Obrigado.